O Legislativo de Ribeirão Preto tem uma nova formação a partir de 2025. MDB e PL fizeram as maiores bancadas. O presidente da Câmara, Isaac Antunes, do PL, foi releito para o terceiro mandato com 9.986 votos. E é ele que está comigo aqui no Visita na Record. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez ao Visita na Record. Parabéns pela reeleição. Obrigado pelo espaço novamente, Pasquim. E aproveitar aqui o espaço para agradecer a todos que nos assistem por essa excelente e grata votação que eu tive aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto. Pois é, imagino que no domingo, no dia 6 de outubro, no final do dia, perto das 8 horas da noite, quando a gente já tinha o resultado finalizado, o senhor olhou ali 9.986 votos e dá uma sensação de que o trabalho foi bem feito? Perfeitamente. Sensação do dever cumprido, muito grato, quase 10 mil votos, uma eleição muito difícil, são muitos candidatos. Ribeirão Preto é uma cidade muito grande e nós conseguimos vencer a maioria dos desafios, graças a Deus, e conseguimos chegar com essa força de representatividade para uma reeleição na Câmara Municipal. Fui presidente, estou presidente no ano eleitoral, isso aí representa uma dificuldade a mais, porque nós precisamos conciliar as demandas do Poder Legislativo e também da própria campanha e do mandato de vereador e graças a Deus nós conseguimos equalizar todas essas demandas e conseguimos ter o êxito na reeleição com quase 10 mil votos. Como é que o senhor avalia aí a reformulação da Câmara, essa nova gestão a partir de 2025, com os partidos, com os candidatos que foram eleitos? É natural que a cada nova legislatura aconteçam as renovações, Ribeirão Preto não é diferente, nós tivemos, como falei, uma eleição muito difícil e nós tivemos a entrada de nove novos vereadores, quase 45%, se não me engano, de renovação. O que a cidade espera, eu não tenho dúvida disso, é que todos trabalhem em conjunto para o crescimento da cidade, realizando as suas funções e a função principal do vereador é fiscalizar o Poder Executivo e também legislar. Então, se todos estiverem com essa incumbência e com essa força de vontade de trabalhar em união em prol da cidade, tenho certeza que Ribeirão Preto vai crescer ainda mais do que vem crescendo. Presidente, eu falei da quantidade de votos que o senhor teve ali no começo e é um aumento de quase cinco vezes com relação ao mandato anterior. O senhor, isso segue mais ou menos uma tendência de que a gente teve aí um levantamento que aponta que os partidos de direita, eles ganharam 2.500 vereadores se a gente comparar com as eleições de 2020? Perfeitamente. O nosso posicionamento aqui sempre foi bem claro, né, Pascuinho? Nós defendemos aquilo que nós acreditamos, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Eu realmente represento a direita aqui na cidade de Ribeirão Preto como presidente não só da Câmara Municipal, mas também do PL, Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós sempre evidenciamos e deixamos claro o nosso posicionamento a favor das escolas cívico-militares, a favor das questões que de fato defendem a família ribeirão-pretana. Então, acredito que esse posicionamento nosso convicto e firme nos trouxe essa votação. o segundo vereador mais votado da cidade de Ribeirão Preto. Então, com essa veemência e com esse anseio em dar continuidade, levantando e defendendo as bandeiras que nós acreditamos, com viés à direita e sempre pensando na família ribeirão-pretana. O senhor falou aí dessa motivação, né? Quando você tem um resultado assim, a gente fica, claro, que motivado. E o senhor pensa em quais são os próximos passos na vida pública? Já tem isso definido? Pasco, é natural que todos aqueles que tiveram uma votação expressiva, como eu tive, em todas as cidades do Brasil, fiquem ansiosos para novos cargos e novas metas. Mas confesso que a minha maior vontade agora é dedicar grande parte do meu mandato na área da saúde, fiscalizar o máximo possível que eu puder as UPAs da cidade. Eu já fiz esse trabalho nessa última legislatura e a gente vai adquirindo experiência. E agora eu me encontro cada vez mais empenhado em realizar o sonho de entregar a melhor saúde para a população de Ribeirão Preto. É lógico que a competência primeira disso é do Poder Executivo, mas nós, como presidente da Câmara e como vereador, vamos nos empenhar ao máximo para, com certeza, nesses quatro anos, trazer uma saúde de fato de qualidade à população de Ribeirão Preto. Agora, com relação aos projetos políticos, é natural que isso venha a acontecer conforme o trabalho realizado. Quanto mais eu puder servir, quanto mais eu me apresentar e mais realizar trabalho em prol da nossa cidade e da nossa população, tenho certeza que vou ter o reconhecimento no meio político, como já tive agora nessa última eleição para vereador. Agora, para a Câmara Municipal, politicamente, institucionalmente, como é que devem ser aí os planos para a próxima legislatura? Nós temos ainda alguns desafios, né, Pasco? Infelizmente, nós ainda temos as obras do quadrilato central, que estão paradas ou estão andando com pouca velocidade. A ideia é pegar a comissão de obra da Câmara Municipal com os novos vereadores e entregar a eles todas as informações que nós levantamos nesse período dessa legislatura, para que aqueles vereadores que estão chegando possam ter as reais informações do que está acontecendo na nossa cidade, no que diz respeito a essas obras do quadrilato central específico, para que nós possamos, em primeiro momento, estancar essa ferida, para que o comércio volte a gerar emprego, renda e receita para o nosso município. E, após isso, concomitantemente, posso dizer assim, a Câmara vai continuar implementando as ferramentas que já vem implementando. Cito uma aqui, a parte de transparência. Nós implementamos o projeto Dois Cliques, que hoje qualquer morador de Ribeirão Preto tem acesso a quanto ganha o vereador, assessor ou servidor da Câmara Municipal, ou quanto a Câmara Municipal gastou com qualquer tipo de contrato que seja. Continuar investindo para que nós possamos trazer cada vez mais transparência com o trato do dinheiro público, cada vez mais facilidade que a população possa, em todos os níveis de intelectualidade, acessar o portal com facilidade e saber, de fato, quanto a Câmara tem gastado e quanto, de fato, a Câmara e o vereador e os servidores têm rendido de trabalho para a população de Ribeirão Preto. Então, são esses trabalhos que a gente já pretende iniciar o ano de 2025 com força total. Presidente, o senhor esteve à frente durante um bom período a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. A Comissão teve um papel fundamental nesse processo de reconstrução da cidade a partir de 2017. Como é que foi essa atuação? Perfeito, Pascunho. Vale lembrar que nós chegamos à cidade de Ribeirão Preto com uma dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, de mais de 800 milhões de reais. Então, rapidamente, a Câmara Municipal fez jus, os vereadores ao seu mandato, cada um se empenhou ao máximo em ajudar e colaborar com a construção da nossa cidade. Hoje, Ribeirão Preto não tem uma dívida sequer. Nós pegamos uma cidade que não conseguia ter nenhum certificado, ou seja, Ribeirão Preto era vista como uma cidade mal pagadora para os entes do Estado e Federação. Hoje, Ribeirão Preto tem todas as certidões que mostram que Ribeirão Preto é um excelente pagador e, com isso, nós conseguimos empréstimos com juros menores para conseguir implementar várias obras, não só as de mobilidade, mas várias obras na nossa cidade, como 18 novas escolas, como a implementação da UPA do Ribeirão Verde. Então, tudo isso se deu de uma força conjunta da Câmara Municipal de Ribeirão Preto com o prefeito municipal Duarte Nogueira. E com essa experiência que eu adquiri ao longo de seis anos à frente da Comissão de Constituição e Justiça e também por dois anos líder do governo Duarte Nogueira na Câmara, nós conseguimos aí tirar do papel, se é possível dizer assim, grandes obras para a nossa cidade e também tirar Ribeirão Preto do cenário de mal pagador. Presidente, para a gente encerrar, janeiro está aí, tem uma nova formação ali da presidência, mesa diretora, representantes de comissões. O senhor é candidato à reeleição, presidência da Câmara? Eu, de fato, estou com o nome à disposição dos colegas vereadores, à disposição da nossa cidade. Mas vale lembrar também que, se aparecer alguém que esteja disponível e com a mesma vontade, que nós vamos encarar a eleição da melhor maneira possível e da maneira mais democrática possível. Presidente, agradeço a presença aqui no Visita na Record e sucesso aí no próximo mandato. Mais uma vez, Pascunho, eu que agradeço a oportunidade, agradecer novamente os quase 10 mil votos que eu tive aqui na cidade de Ribeirão Preto. Fico feliz em poder continuar servindo a nossa população e a nossa cidade. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.